Na minha cidade do interior Tudo que chegou, chegou de bem Minha mãe olhava pra estação E vendo viagem junto de mim Desenhou do vento e mais um imã Na minha cidade do interior Tudo que chegou, chegou de bem Minha mãe olhava pra estação E vendo viagem junto de mim Desenhou do vento e mais um imã Na minha cidade do interior Tudo que chegou, chegou de bem Minha mãe olhava pra estação E vendo viagem junto de mim Desenhou do vento e mais um imã Na minha cidade do interior Na minha cidade do interior Tudo que chegou, chegou de bem Minha mãe olhava pra estação E vendo viagem junto de mim Desenhou do vento e mais um imã Minha mãe olhava pra estação 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 Obrigado.